Fala Top Drivers! Acabaram os descontos? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre esse tema aí, sobre esses descontos que pelo visto alguns aí não tem mais. Vamos explicar um detalhe o que aconteceu e como que tu pode te beneficiar aqui dessas informações. Então fica aí comigo até o final que eu vou explicar o que aconteceu nesses últimos dias e como tu pode agir a partir de agora. Top Drivers, importante a gente fazer um recap aqui do que rolou. No dia 25 de maio o governo anunciou que teriam medidas aí de desconto e tudo mais, que teria até 15 dias para se manifestar em relação aos detalhes desse plano. Inicialmente se falou em um plano de porcentagem de desconto, depois no fim das contas acabou sendo um abatimento seco de R$2.000 a R$8.000 do preço dos carros. Bom, então a princípio era para acontecer nesse mês e durar 4 meses esse desconto dos carros. Porém, talvez muitos de vocês não tenham entendido um pouco mais um detalhe o que dizia esse plano reajustado. O que dizia esse plano reajustado é que as montadoras teriam o benefício de conseguirem um abatimento dos impostos posteriormente à venda do carro, então eles poderiam vender o carro a um preço mais baixo por um período para depois se virar lá com os impostos. Então era 4 meses ou um budget aí de R$500 milhões para o setor. R$500 milhões para a venda varejo. Como sabem, carros são produtos caros. Se um carro custar R$80 mil, R$90 mil, R$100 mil e tu tem, sei lá, mais de R$3 mil funcionários no Brasil que estão vendendo, cara, obviamente vai ser rápido de chegar nesses R$500 milhões. Então o grande ponto foi o seguinte, muito mais rápido que nesses 4 meses é a previsão de que acabem esses descontos. E aí tem um outro detalhe. O detalhe é o seguinte, a gente estava falando nos últimos vídeos que o governo daria o incentivo, mas nós não tínhamos certeza se as montadoras iam de fato cair de cabeça nisso. E logo nos primeiros dias as montadoras começaram a anunciar o que? Férias coletivas, pararam da produção para o que? Reajustar um pouquinho oferta e demanda. O que aconteceu? Os concessionários conseguiram vender bem nos últimos dias? Conseguiram. Só que o grande ponto aqui é que além de ter escassez de carro, tá? Não tem tanto carro assim, não é tão fácil de tu conseguir esse desconto prometido, tá? E eu estou passando aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Eu vim comemorar antecipadamente o Dia dos Namorados com a Yasmin aqui em Gramado. O que aconteceu? Eu fiquei totalmente envolvido nessa questão dos descontos. Não conseguia curtir porque era muito dinâmico tudo o que estava acontecendo. E o comprador, ele veio tranquilo. Pô, agora então tem desconto por quatro meses. Agora então, puta, eu vou ter tempo para pensar aqui se eu troco meu carro, se eu vou, vou na construção para conhecer o carro. Mas o que que tu não pegou, Top Driver? O que que os compradores não se deram conta? Que as montadoras, elas aproveitaram essa onda de até 120 mil reais. E elas fizeram descontos para carros acima de 120 mil reais, reajustando o preço deles. O exemplo mais clássico que eu posso dar para vocês é o do Renegade. Agora, nos últimos dias, a Jeep anunciou que o Renegade Sport sairia de R$ 134.990. Isso foi anunciado numa quarta-feira. R$ 134.990 por R$ 115.990. Detalhe, eu mandei um e-mail para todos os Digital Drivers, todos os Top Drivers que estão na minha base aí, avisando que tinha um desconto de R$ 134.990 para R$ 115.990 com taxa zero para Renegade Sport ou Standard. O que que tu escolhe? Sport, completaço, que tem lá todos os itens que tu precisa para um carro. Que tem três anos de garantia ou tu vai pegar, daqui a pouco, um Standard com um ano de garantia e pelado, pé de boi, pelo mesmo preço. Tu vai pegar o Sport, óbvio. Óbvio que tu vai pegar o Sport. Tu sabe raciocinar, né? E mais, eu encontrei com os sinais que tinham Sport à pronta entrega com pacote, o pacote de R$ 5.000, que faria mesmo com esse desconto de R$ 115 para R$ 120. E os caras fizeram também por R$ 115. R$ 115.990, um Renegade Sport com taxa zero. Foi incrível. Foi um preço excepcional. O Renegade Sport, que não tinha tanta demanda, estourou de vender. O que aconteceu? Isso foi anunciado numa quarta-feira. Quinta-feira era feriado de Corpus Christi. Sexta-feira de manhã, não tinha mais o carro. Cara, falei com o Bolsonaro do Rio de Janeiro, de São Paulo, Santa Catarina, Porto Alegre, tudo que é canto do Brasil, e não tinha mais o carro. Não tinha mais. Na fábrica, não tem mais o carro. Acabou o Renegade Sport em R$ 115.990. Aí eu pergunto, Estelantes, vamos ter mais Renegade Sport em R$ 115.990 ou não? Acabou. Vocês vão produzir mais a esse preço ou já era? Porque foi uma loucura, galera. Assim, ó, vendeu muito rápido. E qual que é a minha crítica aí a tudo que aconteceu? Funcionou? Teve desconto? Teve. Teve desconto. Mas compradores, vocês têm que entender uma coisa. O Brasil é uma loucura. As coisas acontecem meio do nada. Até as concessionárias, às vezes, não têm muita certeza de como que vão funcionar as coisas. Então, pessoal, no momento que eles anunciam isso aí, tem que correr. Porque o que aconteceu com muita gente? Ah, eu quero o Renegade Sport em R$ 115.990. Mas não, mas eu tenho aqui o meu carro na troca. E eu quero colocar meu carro na troca. Mas eu quero uma avaliação excelente. Eu quero a FIP. Eu quero a FIP no meu carro, na minha craca à toa. Eu quero a FIP no meu Idea Adventure. Eu quero a FIP no meu Agile. Se não, eu não pego. Se não, eu não quero saber. Ou, não, mas eu quero saber como é que vai ficar a parcela, o detalhezinho da parcela. Se não, não tem negócio. Mesma coisa aconteceu com compradores do Tiggo 5X. Ah, não tem mais as três revisões grátis que eram do lançamento? O carro lançou a R$ 119.990. Eu fiz e-mail, eu expliquei. Cara, o preço normal desse carro seria R$ 135. Fizeram a R$ 119 só para aproveitar a brecha do desconto do governo. Tem três revisões grátis? Não, não tem mais. Acabou. Ah, não. Então vamos ver a avaliação do meu usado. Só que eu falei para vocês que o usado de vocês, ele depreciou agora na mesma proporção que os carros zeros baixaram o preço. Então, galera, você tem que entender uma coisa. Esse tipo de oportunidade é pegar ou largar. Faz o sinal, pega o carro, agiliza com a digital drive e depois tu pensa que faz o teu carro. Só vender ele por fora, como é que vai fazer? Vai vender para a tia, vai vender para a sogra. Vai fazer o que? Vai torrar o preço um pouquinho abaixo. Pessoal, foi muito rápido. Então, Renegade Sport R$ 115.990 era uma das oportunidades do ano. Até eu fiquei pensando que eu devia ter comprado o carro. Mas meu carro vai ser mais para conteúdo, então eu não sei se vocês querem o conteúdo do carro ou não. Tiggo 5X Sport, oportunidade do ano. R$ 119.990 com três revisões grátis, com seguro. Não pegou. Beleza, não tem mais três revisões grátis. Agora é 45 dias de prazo de entrega. Não tem problema também, porque pode ser que ele vá logo, logo para R$ 125.000 ou até mais. Logo, logo, pessoal. Ah, 208 Stille. Teve um amigo meu que falou assim, cara, por R$ 70,00 eu fecho. Cara, o preço do carro no site é R$ 99,00. Na prática, estavam vendendo a R$ 84,00. Fizeram a R$ 75,00 e quebrados. Coisas que eu nunca imaginava num carro com teto de vidro, farol full LED. E o cara me diz, R$ 70,00 eu fecho. Por R$ 70,00 eu fecho. Cara, R$ 70,00 eu comprava cinco desses se eu tivesse dinheiro para revender depois. Meu, é um preço subsidiado. É um negócio que nem nós sabemos como é que vai refletir na gente depois, porque vai ter uma compensação desse imposto. Tem a lei de responsabilidade fiscal. Então, quem quer comprar um carro, teria que ter aproveitado. A Digital Drive estava de plantão à disposição. R$ 70,00 não vai conseguir. Ah, mas em outubro, talvez, eu consiga esse carro aí por um preço melhor. Aposta? Quer apostar comigo? Cara, eu duvido que segurem R$ 75,00 num R$ 208,00 Stille. Eu duvido. Tanto é que é R$ 77,00 mais encomenda. Os caras estão me dizendo assim, ontem, tinha um cara que queria reservar um R$ 208,00 Road Trip. Cara, R$ 208,00 Road Trip é mais difícil de vender que o Stille. Ele é automático e tudo mais. 1.6, motor mais antigo. Por R$ 93,00. Cara, a concessionária me dizia assim, Vitor, não sabemos se a gente vai conseguir entregar esse carro. Só tem cinza. Que é preto, não tem. Se tiver a possibilidade de pedir um cinza, pode pedir. Mas, ó, não tem como garantir que a gente vai conseguir esse preço. Porque a gente vai encomendar a fábrica e está uma loucura de tanto pedido. Então, Top Driver, usa a Digital Drive ao teu favor. Fala com o Rafael lá, ou com o Fred. Fala com a galera. Aproveita esses descontos. A Digital Drive é gratuita. É uma plataforma especializada em conseguir descontos. Melhor negócio na tua região para ti. Foco em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, por enquanto. Mas conseguimos ajudar de uma certa forma também em outras regiões. te agiliza, começa a perceber que você está perdendo a oportunidade enquanto não presta essas informações. Por isso, é tão importante ver vídeos como esse aqui e escutar o que a gente está dizendo. Beleza, galera? Deixe o like aí, compartilhe esse vídeo com quem está precisando. Porque muita gente vai perder dinheiro por não ter conseguido aproveitar o time e fazer a leitura correta do cenário atual. Deixe o like, me segue lá no Instagram, é lá que eu coloco quando tenho oportunidade de última hora, quando eu não consigo gravar um vídeo assim. Eu estou gravando um vídeo assim agora só porque a Yasmin me deu uma trégua aí e foi nas lojinhas. Beleza? Então, estamos juntos. Estou com vocês para fazer a leitura correta do momento de tomar a ação específica de compra ou não do carro. Te agiliza aí, Top Driver. Espero que tenham gostado dessa comunicação muito direta sobre o momento atual e esses descontos do governo. Vou manter vocês atualizados, então liga o sininho aí do canal. Se inscreve se não está inscrito. Comentário fixado com o link para a Digital Drive. Tamo junto, até a próxima. Falou!